Oi meninas, tudo bom? Olha eu aqui de novo, de cara lavada pra falar com vocês E hoje o assunto é muito especial porque recebi muitos pedidos nesse meio tempo Desde que eu voltei a fazer os vídeos sobre a tag Make em 5 minutos Será possível? Olha, eu nunca cronometrei as maquiagens, geralmente eu fico aqui conversando com vocês Explico com bastante detalhe cada passo Mas eu aceito o desafio Hoje a gente vai fazer o desafio Hoje a gente vai fazer uma maquiagem esfumada Tô rindo aqui porque, sério, eu vou testar isso junto com vocês Eu vou colocar o cronômetro, eu vou me esforçar Eu sou a favor da frase que a pressa é inimiga da perfeição Mas também é possível, quando a gente tem um pouquinho de habilidade Conseguir sim se virar rapidinho Porque muitas vezes não é questão de falta de capricho, é questão de falta de tempo Bom, eu selecionei alguns produtinhos fáceis de achar O olho esfumado vai ser monocromático, uma cor sólido, vai ser um roxo brilhante Com lápis de olho, rímel e tudo que a gente tem direito Um batom rosadinho meio nude e um bronzer E eu vou usar o BB Cream da Dermage hoje Porque eu acho que o BB Cream foi um grande Grande, grande, grande o que gente? O BB Cream foi um grande lançamento É uma grande novidade que na verdade existia há muito tempo Olha, desde 1980, década de 80 Os sul-coreanos já usavam BB Cream Na Alemanha, um pouco antes disso, já era um tratamento... Opa Na Alemanha o BB Cream já era usado pra tratamentos De quem tinha problemas de pele, pós-laser, etc, etc Mas só agora chegou aqui pra gente Então, basicamente, é um produtinho que reúne vários benefícios num só Geralmente cinco benefícios, como por exemplo Filtro solar Geralmente o fator de proteção é alto Ele trata de vermelhidões, clareia manchas Disfarça os poros Controla a oleosidade E tem cor de base Gente, tudo isso junto Tem vitamina, um montão de coisa Mas enfim, eu selecionei o da Dermage Porque ele foi feito pra pele brasileira Eu tenho alguns outros que eu já tô preparando uma resenha pra vocês E a cor dele não é tão esbranquiçada quanto os outros Os que eu tenho são todos muito brancos Tudo bem, né, que eu sou quase da cor do meu roupão Mas acontece que eu sou um pouco mais branca do que a pele natural brasileira E eu acho injusto a gente, né, as meninas que tem a pele um pouquinho mais bronzeada Não poderem usar um BB Cream Daí foi lá a Dermage e lançou um que tem a cor mais adequada pra nossa pele Pra quem tem oleosidade como eu Ele também foi desenvolvido justamente pra isso Bom, vamos começar Chega de falar que eu acho que eu já falei tanto que já deu cinco minutos Que a gente tinha combinado Então, basicamente, eu já passei água termal no rosto E... Ah, o cronômetro Pera só um minutinho Bom, vamos lá Olha só Vamos começar Valendo Bom, começando com o BB Cream Eu vou passar aqui na minha mão E vou aplicar no rosto todo Eu vou passar aqui na minha mão E aí Música Pronto, corretivo agora O BB Cream é bom porque ele já corrige bastante Muitas vezes ele até dispensa o corretivo Mas eu vou aplicar um pouquinho aqui Ai olha gente, hoje não vai dar pra ficar falando tudo que eu tô usando Então vocês pulam lá no blog e veem depois Porque se eu ficar apresentando cada produto pra vocês Os meus 5 minutos vão virar 15 Música Muito bem Primer pra olhos agora Música Enquanto o primer pra olhos dá uma secada Eu já vou passar um pozinho mineral Música Pronto Uma pausa pra arrumar aqui a cor da câmera Porque eu tô muito branca Seguinte, sombra Agora eu vou aplicar essa sombra roxa Na pálpebra móvel toda Com um pouquinho De pincel Úmido Então eu vou fazer uma laminha aqui Vamos lá Música Ok E agora com o pincel Que tá saquinho Eu vou passar ela melhor aqui Pra dar uma arrematada Música 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 Bom, vamos lá, corrigir a sobrancelha, socorro! 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem! E aí eu demoro mais... parar! Demorei mais, tipo, uns 10 segundos pra conseguir desbloquear meu telefone e a minha make de 5 minutos deu 5,56! Mas eu tive esse pequeno problema técnico que me comeu uns 10 segundos do meu tempo. E, gente, olha, é um desafio, porque assim, não dá pra fazer o acabamento do sonho, tipo assim, eu tô com um pouco de rímel aqui e tal, mas dá pra sair assim, vamos combinar, né? É uma make bem... aquela coisa assim, preciso loucamente sair correndo, então não tem aquela finalização que a gente gosta de fazer e eu ainda que sou super perfeccionista, eu não vivo sem ficar ali nos pequenos detalhes. Mas é possível, olha só, eu vou tirar umas fotos pra vocês verem aí agora, porque muitas vezes, isso é uma dica que eu sempre dou, a gente faz a maquiagem, tá linda, maravilhosa. Aí a gente sai, chegou na festa, onde quer que seja, você tira uma foto, tem um erro, só que só a foto te contou o erro, nem sua amiga te contou o erro, nem o espelho te contou o erro, Então, gente, sempre tirem uma foto com flash antes de sair de casa, isso serve pra roupa também, porque às vezes tem uma transparência a mais na roupa que a gente não vê. Então, essa é a dica que eu dou, uma vez mesmo, acho que foi no Oscar, a Nicole Kidman apareceu com uma maquiagem toda borrada, com pó sobrando aqui, e claro, acho que ninguém contou isso pra ela, né? Bom, então nessas horas, uma câmera com flash, não importa a qualidade dessa foto, ela vai te contar a verdade sobre o seu make, sobre a sua roupa. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, esse é um make de 5 minutos, 5 que ficou quase 6, mas eu tentei me esforçar, quem sabe eu vá praticando um pouquinho mais, uma coisa menos elaborada do que um olho esfumado em 5 minutos, a gente consegue fazer isso numa próxima. Talvez até com o make pro dia, que as meninas pedem bastante, tá uma alternativa, fazer um delineado com rímel e um batom e pronto, saiu, tá linda, né? Então tá bom, gente, foi muito bom ter esse desafio aqui com vocês, e a gente se encontra no Patricinha Esperta, sempre tem bastante novidades lá. Os produtos todos estão lá, então, depois dá uma passadinha, eu sempre deixo o link aqui embaixo, pra vocês poderem conferir as cores, as marcas, etc, etc. Um beijo grande, a gente se vê no próximo, e aaaah, eu estou de cabelo molhado, pra fazer um tutorial do Babyliss, muito bem, meninas, vocês pediram, e agora ele está quase. Vou fazer, vou editar, e em breve estará lá no PE, e aqui no YouTube também. Um beijão, a gente se vê.